O que é que me dá-te a esconder? Eu sou bem curiosa, mas sei que não queres que eu fugisse de tudo. Ele está com carinha de quem está a esconder coisas. Foi-me ver a galeria. Ah, fui-te ver! Agora as pessoas pensam que eu sou bem que buscou, mas é verdade. Diz a verdade. Diz a verdade. Diz a verdade. Está bem, mas eu vi lá um vídeo do teu sentado e quis ver o que é que era e tu assim que abriu o vídeo te tiraste. Qual é o stress? Boas, pessoal. Sejam bem-vindos a um vídeo de Natal. Isto também vai ser de Natal. Isto é um vlog. É um vlog de Natal. É um vlog manso. Vamos ao shopping. 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 Gosto de ter a palavra shopping. Gosto. Acho que é jeito. Ficar para mim é amigual. Shopping acho que é jeito. Aproveitem para subscreverem aí o canal. Deixem-me lá em cozinha e à maneira. E agora podes-me já dizer? Ah. Posso ver? Spoiler alert. É pá, tu também achas tudo porra. Eu me machuquei. Eu me machuquei. O que é que me estás a escolher? Ah, cacete. Estou a ficar um bué preocupada. É para outro vídeo, não é? É para outro vídeo. Já percebeste que é para outro vídeo. Não. Incrível. 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 Vamos ver. Vamos ver o que é que se segue nestes próximos dias. É para quando? É para quando? Não vou dizer. Pessoal. Não se esqueçam de colocar aí um likezinho. Quero dizer mais alguma coisa? Não. Até já. Siga aí nas redes sociais. Oi. Mais. Quero dizer mais alguma coisa? Não. O vídeo aquilo. Não, não vou dizer. Não vou dizer. Pessoal, voltamos. Porque o clínico é falar. Fale. Não vou falar. Não vou falar. Estás a usar comigo? Não vou falar. Então, o que é que é que eu ia dizer? Lhe ao pessoal. Não sei. Queres saber o que é que é o vídeo? Sim. E o quê? Já não pode dizer, não vou dizer o que é. Tem um spoiler, sim. É para um vídeo que ainda há de ser terminado. Podes dizer só? Não. Não estou mais a dizer, grava-lo. Só que era preciso dizer, é para um vídeo que ainda há de ser terminado. Sim, mas sim. Um dia, quanto for o dia. Já está, mais que spoiler, do que isto não pode haver, quer dizer? Não sei o que. Sim. Só falta uma coisa nesse vídeo. Ok. Duas coisas. Ok. Terminar, já sabia. Terminar. Falta três coisas. Então. Terminar. O dia. E um laço. Vamos comprar os dois laços. Hoje vamos comprar os dois laços. Vamos. Então nós vamos, a contextualização lá e o pessoal. Nós o que é que vamos fazer? Vamos comprar tipo umas prendinhas de Natal, não é? Vamos fazer compras de Natal. Exato. Exato. Comprámos o papel de Natal. Comprámos o papel de Natal. Comprámos o papel, a gente costuma comprar sempre laço e não comprar outros laços. Laços de Natal na minha casa, então por isso é que eu não meti laço. E por que eu gosto do teu laço? Aperto é contigo. O Miguel. O que é que tu estás a armar? O Miguel. Onde é a maldequeira? É para amanhã. Não sei. Amanhã é dia 1. A gente faz mais um mês. Será? Será? Será que sim? Não sei. Será que não? Será que sim? Será que sim? O Miguel. O Miguel. O Miguel. O Miguel. Chegamos. Chegamos. Pessoal, viemos aqui as Comprinhas de Natal. Vamos agora. Eu vou já à casa. Pobrinha, é para lhe ouvir. Aquela situação que já está mais que... E ele já está a pegar. Mas eu... Sério. Então, vá. Tens que gravar as minhas lotes novas. Mas não. Não, assim não. Mas dá para ver. Mas ao contrário. Ao contrário, espera aí. Mostra lá as botinhas, vá. Ai, tão lindas. Dá lá uma voltinha. Que lindo. Parece que está de pijama. Estás de pijama? Olha a tua loja preferida ali ao fundo. Achei que seca do caraças agora. Ai, cheve lá. Filha da mãe. O que encontraste? Já a encontrei. O que é que você acha? Meu Deus. Muito rápido. Este vai dar rapidinho a achar. Estou até impressionado. Cá andamos nesta vida a apenar. Isto é pouco tempo, olha. Andamos lá de tudo. Vamos já embora. Siga. Vamos já embora ou não? Já viste tudo? Já viste tudo. Para mim, vamos já embora. Já viste. Já, vamos. Dá uma voltinha. Vamos dar aqui 5 minutos ou 10 minutos. Para ver. Para menos chegamos agora. Até já. Quer dizer o que? Diz lá. Que diz esta? Desta. Dos dentes. Isto é para miúdos. Para miúdos não. Isto não há para ter tamanho ou não? Não há. Isto é para miúdos. Isto é para miúdos. Isto é dos meus tempos de jovem. Isto é para miúdos. Pois. Já ouvi. Já ouvi. Não há. O jovem gostava muito do meu férias. Sim. Acho que vai ser fácil. Acho que vais escolher. Tens que escolher outra coisa. Já, vou escolher outra simulada. Está gira, não? É. É gira. É. É gira. É muito gira. Bom, já saímos. Graças a Deus, Nossa Senhora está cá para nos acompanhar em todas as alturas. Estava uma senhora no meio da Primark, com uma... como é que aquilo era? Era tipo um pau, com uma bandeirolazita, a dizer a fila começa aqui, no meio da Primark. Já fazia duas curvas. Esquiçam, nem pensaram. Música Diz lá, isso é outra vez? Já, isso é uma vez. Cosmética. Ui, cosmética, filha da mãe. Puro e cosmético. Até não gosto de não. Olá. Olá. Já estivemos aqui a fazer uma compra de Natal, não podemos dizer o que é que é, não é? Não. Não se pode dizer, não se pode mostrar, está bem da cheia, está cheia de gente. Não me apetece, 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 não me apetece. Agora vamos comer. É de quem? Vamos comer. Vamos comer. Até já. Pessoal, o que é que nós já comprámos? Comprámos aqui o embrulhozinho. E mais aqui. O que é que tens aí? Lápis. Lápis. Lápis tenho eu. Lápis? Não. Não mostres o que tens aí na amálaga. Não. Isso não. Mas não é o vôlego, não é? É. Lindo. Não, não era esse vôlego, era o outro. Isto ninguém precisa saber. Pronto, tá bom. Siga, vamos jantar. Já está a ficar a tarde. Então... Pronto. É isso. Queres o quê? Algo tão doce. Não, não. Hoje não. Hoje não. Hoje não há nada disso. Mas também não podes fazer sempre tudo, não é? Lindo. Beautiful. Ora então, o que é que tens a dizer? Olha lá para a câmara. Não estavas a olhar para a gana? É, mas sim. Tens que olhar para mim. O que é? Diz, mora. Isso é chicken. Chicken deluxe. Chicken deluxe? Bora, bora. Siga. Siga, siga. Diz lá o que é que estás a dizer, não? Está para dizer. Porque eu tenho que ir para a cidade, não é? Não. Ok. Eu acho, mas não sei o que estamos a dizer. Bom, viemos jantar, está bem? Tchau. Tchau. Vamos comer um rodíziozinho. E é isso. Estás pronta, não é? Não. Chega. Eu também. Agora sempre deixo de ir no pão. Siga. Vamos lá. Vamos lá. Como nós teremos um bom dia. Vamos lá. Tá bom. Ida por dia. Vamos lá. Por lá, vamos lá. Ora, muito bem, pessoal. Já comemos aqui uma pizazinha manina. E eu, eu estou dormindo, eu estava a ficar com uma dor de cabeça Vamos aqui em esta Um calor Aqui em esta, porque é esta Queres ir a qual? Esta Não é tão linda, mais uma loja de roupas Mais uma loja de roupas Outra vez Afinal, vamos embora de roupas Amanhã está cansado Por acaso esta fêmea melhor ir a uma loja de roupas Demorou 1 minuto Está muito bem E quem gostava não é? E me voltei cá a ver E a ver se gostava de dar uma coisa antes de tomar as duas vezes Ficou bonita Olha que bom Fico bem? Ficas, ficas mesmo bem Muro O redolto? Ou como é que eu me chamo? Costantei com isto Olha que bem esta blusa, fica mesmo Espetacular A menina estava atrás Já posso ficar de passar de Natal? Pode despejar Olá Bom, já comprámos aqui mais algumas prendinhas No entanto está aqui a terminar a nossa estaria Muito breve E que tal? Que tal de prendas? Comprámos Que tal? Comprámos Comprámos Tudo o que comprámos foi online Portanto Sim É isso Então olhem, sim temos tudo feito acho eu Acho que sim Missão cumprida Não, faltam uma. Não sei que dia é que vai sair este vídeo, mas... Mas já, mais um. Não tens de afastar isso mais! Estou muito próximo! É lá! Acorde-se. Já. Sim, já. Vamos embora. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. É a casa das botas também. Ah, depois as botas novas, não é? As pantufas, é uma pantufa. Agora vamos além à casa do Pai Natal. É mesmo, elevador mágico! Aiii! Curto elevador mágico! Curto elevador mágico! Olha a casa do Pai Natal! Uau! Vamos à casa do Pai Natal. Isto é tipo teleporte. Isto é a gente entrar ali e saímos em Nárnia. Estou ali sentada no Camerão. Já. Música Música 05 Rui, ias caindo. Ias caindo. Mais ou menos? Mais ou menos? Mais ou menos? Mais ou menos. Olha que mais caindo. Agora vamos para... Olha, podemos sair aqui ou não? Podemos sair neste? Nada, Natal. Podemos sair neste? Nada? A mulher assim para sempre. Olha, deixa lá falar contigo. Minutinha. Não, não, obrigado e peço desculpa. E ela veio atrás de mim. Mas deixa lá falar. Deixa lá falar contigo. Deixa lá falar contigo. Deixa-me da mão. Não sei o que é que a mulher queria. É destes stands aqui no meio do shopping. Tipo... Sei lá, não sei. Sinceramente não sei o que é que a pessoa queria, mas... Estava bem insistente. Estava bem insistente. Não gostaste da insistência dela. Não, porque é tipo... Ah, mas deixa lá falar. Olha, só se tiver um saco que a gente está cheio de coisas. Eu pensei que andei ali a dizer mais alguma coisa. Mas ela disse, não, deixa lá falar contigo. Não, deixa lá. Deixa lá. Tipo, aqui quase ao lado de nós. Tipo, a gente já tinha passado... Demos uma passada já de 5 metros. E ela, mas deixa lá. Se a senhora... Muito bem. Muito bem. Pode falar. Para mim pode falar à vontade. Entretanto, vou dar uma volta. Ficou a falar sozinha. Ficou a falar sozinha. Ficou a falar. Pode falar. Pode falar. Não, não. Obrigado. Peço desculpe ela. Mas deixa lá falar. Deixa lá falar. Ai, que sarracina, meu Deus. Brutal. Adorei, adorei. Estas coisas adoro. Está top. Muito bem. Então, diz lá. Qual é que é o sufá que te chama? Chama está a atenção ou não? Este aqui, laranjinha. Laranjinha, chama está a atenção? Vamos levá-lo ou não? Pode ser uma pequena cruzinha. Vamos levá-lo na mala do carro. E esse aí? Este chama. Este está-me a chamar também. Este aqui chama-me completamente. Pode ser. Foda-se. Até tens de experimentar o material. É bom? É bom? Ai, agora estava com a mão. Ui, ui. Se calhar vimos viver para aqui, não? Oito cento de paus e uma gaiola. Olha lá isto. Tem aqui uns tordezinhos. Aqui. Isto era um espetáculo. Mas quando eles ficassem gordinhos. Pumba. Há um bagozito. Mas dava para fazer aqui um viver de pássaros. Dá para fazer a tua sessão de blazer. Pachas aqui as tuas nails. Sim. Sim. Não. Isto é um tocador. É aquela cena dos camarinhos. É o tocador. Tocador? Chama-se tocador. 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 Tá bom. Isto deve ser caríssimo. Põe isto. Duzentos e quarenta e nove euros. Vá. Próximo. Não tem estas aves aqui onde eu toco. Não gosto delas. Não gosto nada. Não gosto? Não viste que isso parece que está despido. Cento e cinquenta e nove paus. Será que já vem montada assim? Vem, vem. Ficou o ano todo montada. Vem, vem. Vem, vem. Isto é para acontecer na... Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem. Vem, vem. Já está. Já terminamos aqui o dia do shopping. Vem, foi... Como é que eu ia dizer? Olha as pessoas, olha a as pessoas. Hum... Vem. Olha as pessoas, olha as pessoas. Hum... É pá, foi um dia produtivo. Não achas? Acho que sim. Acho que foi um dia produtivo. Muito produtivo. Portanto, é isso. É sempre para dar jeito. Sempre acho que a cartelina. Vamos embora. Vamos tirar aqui uma fotozinha para a Tama e está feito. Perfeito. Perfeito. E bem, pessoal. Ah, posso, posso. Ah, desculpa, desculpa lá. Não sei, não sei. Está, sim senhora, uma fotoguiar de Natal. Aquela foto típica da balada, da baladiça. Portanto, aí está fixe, está fixe. Bom, então, tens alguma coisa a dizer? Tenho a dizer que tu és o pior youtuber do século. Porque tu demoras muito tempo para tirar fotos, muito tempo. Está sempre tudo mal, está sempre tudo mal. Mais, mais. Diz lá. O que é que há mais? Diz lá. Ainda não estiver no primeiro dia do vlog, mas vamos. E mais? E só. Essas pessoas não precisam de saber. Ainda não gravei quase nada. Nem está editado, nem está editado, ainda acabado de editar o primeiro vídeo para sair amanhã. E não sei como é que vou fazer isto. Ah, porque ali é sendo atropelada. Não faz mal. É ali à frente. Bom, então, vamos aí despedir aqui do nosso pessoal. Alvorada. Vamos fazer uma viagem. Vamos fazer uma viagem. Olha o castelo. O castelo do Harry Potter. Não, então vamos fazer uma viagem. Ainda não despedimos a seguir. Ah, pois é, pois é. Então a gente ainda tem uma viagemzinha para fazer. Então vá. Alguma coisa a dizer antes da viagem? Olhem por isso. Mas sempre dizer isso. Claro. Alguma coisa a dizer? Podes ter alguma coisa a dizer que te lembres agora de dizer? Não é? Por exemplo, há bocado lembrei-me de dizer... Isso. Isso mesmo. Isso já é muita informação na minha cabeça. Até já, vá. Até já. Até já, pronto. Fui. Agora, depois do último take, andámos aqui numa discussão agora nestes últimos 20 metros. Andámos por causa de ela ter dito até já e eu continuar a gravar. Mas eu gosto de acrescentar sempre alguma coisinha, sempre mais um bocadinho na vida. Sempre mais um extrazinho. Sim, portanto. Está bem, está bem. Tchau. Járeckou isso? Olhem. A gravar para vocês. Já gravaste? Já! Estamos a gravar? Eu mostrei o quanto tu te esforças. Esforço muito, a vida tem que ser... Lá está, era esta conversa que a gente... Ele estava a mostrar mesmo aquilo. Exatamente. É esta conversa que a gente... Ele vai meter, vais meter. Vou, vou meter. E depois vais meter eu a filmar-te a ti. Depois é seguido desse clipe. Mas é esta conversa que eu estava a ter com ela, agora nestes 20 minutos antes de chegar aqui ao carro. Epá, se uma pessoa quer alcançar uma coisa, por mais pequena que seja, ou grande, temos que sempre dar mais um esforçozinho. Por mais que não me apetecesse sair do carro, epá, ela tirou uma foto, achei aquilo fixe. Fui ali gravar um takezinho, só assim na calmicidade da vida. Vou meter uma musicazinha de fundo, assim muito baixinha, assim top. Natal, tá, 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 tá. Vim para o carro, não é? Parece-me que estou a gravar. Acho que eu disse bem. Acho. Então vá, vamos embora. Siga. Queres dizer alguma coisa? Liga só o carro. Isto vai se tornar um meme. Queres dizer alguma coisa? Ou não? Estás sempre a dizer isso, meu. Olha lá, a gente está sempre na cidade a acrescentar alguma coisinha, né? Liga só o carro, apaga a luz e vamos embora. Pronto. Apaga a luz. Faz isso automático. Para ir filmar. Para, faz mal. Despoja-te, então. Faz o quê? Queres que ia fazer o quê? Ligas o carro, apagas a luz e segues o bar, que é para ir te filmar. Estás a filmar ainda? Sim. Era isto aqui que fizesse assim que acabasse a conversa. Ah, não. Espera aí. Espera aí que eu já acalmo. Desafio o quê? Vai competir o quê? Pra mimir de você o quê? Se de me foi, dá-me esfora, quer dizer o quê? Se gente é de fora, gente é esfora, pra fazer o quê? Se vou pros copos também vais. Desafio o quê? Vai competir o quê? A mimir de você. Vai, 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 vai. Ei, 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 ei. Já vamos pôr, Gabi. É para a direita. Fecha. A luz onde eu pensar tá me fechando. Vai, Deus! Será que eu tô pensando em mim? Onde você me engorda? Oh, 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 oh! Senti no teu cinto. Oh, oh, oh. Será que euشõ limited vou吗? T morrer no meu brí completely. Nuna menina Госégio de Deus n ya gordo, Teacher pra eu. Você mexe com o letramento, aí eu vou. Você mexe com o letramento, aí eu vou. Você mexe com o letramento, aí eu vou. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. 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 tem aí o que acharam.